Exatamente aqui os compromissos do nosso Ministro dos Direitos Humanos, Dr. Lauro Machado Nogueira, que também cancelou vários compromissos para estar aqui conosco, Dr. Walter Schwenkner. E os de Brasília, eu acho que conseguiram acomodar com menos dificuldade, mas também lhes agradeço. Tivemos essa contingência de fazer a sessão extraordinária de hoje, todos nós aguardando, inclusive, a votação que aconteceu na noite de anteontem da proposta orçamentária no Supremo Tribunal Federal. Na manhã de hoje, aprovamos a proposta orçamentária do Ministério Público Federal na sessão do Conselho Superior. E, nesta tarde, ouvi a posição dos diferentes procuradores gerais dos diferentes ramos do MPU a respeito da proposta orçamentária do MPU. De modo que é a terceira sessão do dia que presido relacionada a este tema. Eu gostaria, desde logo, de passar a palavra ao relator, o Dr. Marcelo, o Conselheiro Marcelo Weitzel, para exame do processo ELO 700 de 2018, que cuida justamente da proposta orçamentária do MPU. Eu gostaria, antes, apenas de dizer que apresentei essa proposta do próprio Conselho para o ano de 2019, é uma proposta sem aumento de despesa e sem impacto no orçamento global da União, porque ela é equivalente ao orçamento de 2018, acrescido exclusivamente da variação do IPCA, inflação do período, no valor de 4,39%, observando rigorosamente a Emenda Constitucional 95. Esta proposta respeita também a simetria com a magistratura determinada pela Constituição, no seu artigo 128, parágrafo 5º, inciso 1 e 2, e no parágrafo 6º, em relação exclusivamente à remuneração dos conselheiros indicados pela OAB e pela magistratura, no complemento remuneratório que venham a receber do Conselho Nacional do Ministério Público. E é, portanto, uma despesa no orçamento do CNMP bastante residual, e, no mais, há uma variação apenas de 4,39% em relação ao orçamento anterior, enfatizando novamente que não houve aumento de despesa no orçamento da União, porque este remanejamento se dá dentro do próprio orçamento do CNMP. Essa é a proposta que apresentei, e dou a palavra ao ilustre conselheiro Marcelo Weitzel para o seu relatório. Obrigado. Boa tarde a todos aqui, o presidente, os conselheiros presentes, os colegas, servidores. Bom, eu vou só fazer um esclarecimento inicial, até porque eu havia encaminhado pela minha eletrônica a proposta, nós tínhamos que só fazer uma readequação, o Cacheta lembrou de um erro material numa das tabelas, não estaria no voto, mas tínhamos que só fazer uma pequena readequação por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, que nos causou aqui, causou uma adequação. Quero já até adiantar que a decisão do Supremo, o impacto dela no que se refere ao Conselho Nacional do Ministério Público é bastante diminuto, é R$ 863 mil, que não é tão significativo assim, caso venha, inclusive, a ser aprovada pelo Parlamento. Quanto a mais, nós estamos seguindo a linha e a transição das outras propostas, mas hoje estamos bastante limitados pelo que determina a PEC do teto. Não há muito o que se inovar, e algumas decisões já de tribunal de contas, os cortes que devem ser feitos. Lembro que algumas propostas, até hoje foi discutido mais cedo, elas estão em caráter genérico, porque o que é importante é assegurar o orçamento. Futuramente, nós vamos detalhar entre as comissões o que ficaria disponível. Acho até precipitado que a gente trate disso aqui agora, porque nós não sabemos nem se esse orçamento vai ser realmente efetivamente aprovado. Ele pode vir a sofrer cortes e tal, ou quando ele será aprovado, já que a história do Brasil mostra que, às vezes, nós ficamos aí na base do duodécio há algum período. Mas eu creio que o que é importante, até por uma questão de prazo, é o encaminhamento disso ao Parlamento, para que lá possa ser debatido. E, enquanto isso, sim, a gente pode traçar os detalhamentos, tendo uma posição daquele Parlamento. Então, isso eu vou tentar aqui simplificar, dizendo que cuida-se de um anteprojeto de lei, com a proposta orçamentária para o Conselho Nacional do Ministério Público, exercício financeiro de 2019, como a Presidente já falou, no valor de R$ 97.784.069, valor esse adequado ao que já estava no ano anterior, e é com as seguintes classificações de despesa. R$ 51.217.076, para atender despesas com pessoal e encargos sociais. R$ 4.267.091, para atender despesas com benefícios dos servidores. R$ 37.686.187, para atender despesas de natureza operacional, que se destina à manutenção e ao funcionamento do CNMP, bem como à divulgação e comunicação institucional. R$ 4.613.715, para atender demandas de investimentos na unidade do CNMP. Há todo um detalhamento no voto, com relação à LOA 2018, à proposta 2019, certas variações de crescimento. E, no que se refere à questão... Com licença. Consequente à decisão do Supremo, gostaria de facilitar que... que reajusta os subsídios. Como eu disse, o impacto é muito pequeno. E a proposta, nos termos da nota técnica apresentada pela Secretaria de Planejamento e Orçamento do Conselho Nacional do Ministério Público, CPO, SPO, perdão, sofreu as seguintes alterações. A despesa de pessoal primária foi incrementada em R$ 863.425, e a despesa de pessoal financeiro em R$ 189.944, o que totaliza um incremento de R$ 1.053.394. Para fins de cumprimento da emenda constitucional nº 95, de 2016, reduziu-se as despesas com investimento no mesmo valor do incremento da despesa primária, de forma a não ultrapassar o limite estabelecido para o CNMP em 2019. Desse modo, o total de investimento passou de R$ 4.613.000 para R$ 3.750.290. O incremento na despesa financeira, de R$ 189.944, será coberto com recursos adicionais solicitados à Secretaria de Orçamento Federal, uma vez que não estão submetidos à emenda constitucional nº 95. Bom, a emenda depois detalha pessoal ativo e inativo, nós não temos despesas com inativos, ainda não temos aposentados, todo o nosso quadro é composto de pessoal em plena atividade. E era esse, se me permitir aqui, eu já misturei relatório e voto. O meu voto, se me permitir, é pela aprovação da proposta, já que ela se adequa ao que veio determinado pela LTO, pela emenda constitucional nº 95. E caminha-se ao parlamento, e lá a gente trabalha, se possível, pela manutenção desses valores, já que a ampliação deles é praticamente impossível com a PEC 95. 95. Conselheiro Nuno Nogueira, só uma dúvida, se foi considerado, porque, embora tenha esse impacto de 800 mil, mas é porque um reajuste de subsídio impacta também diretamente, acho que no valor da diária, não é? Exatamente. É justamente nessa linha. Aí está englobado também. Está. Ah, não, perfeito. Já considerando é o impacto global, mas esclarecendo, como fez também, enfaticamente, são fundos, é, rubricas diferentes, não é? Mas o impacto total no somatório é esse, e como enfatiza o conselheiro Marcelo Weitzel, no final, há um remanejamento interno, porque no global, a proposta é a mesma da do ano passado, apenas com reajuste de 4,39. O que tínhamos que fazer foi calcular o impacto disso e tentar tirar de outras áreas. Cortando despesas e aumentando a nossa eficiência. Alguma outra consideração dos ilustres conselheiros? Eu, então, proclamo o resultado. Pois não, conselheiro Sebastião Cacheta? Presidente, apenas para fazer um breve comentário, primeiro, dizer que, parabenizar a presidência, a secretaria-geral e o conselheiro Marcelo, pelo trabalho, dizer que nós todos temos ciência da dificuldade em que trabalhamos, estamos trabalhando e vamos permanecer trabalhando, infelizmente, pelos próximos anos. Dizer que acho que não é uma opção não trabalhar para a recomposição dos subsídios. E tenho certeza que nós todas, todas as comissões, todas as áreas que o Ministério Público têm buscado trabalhar de maneira cooperativa para que a gente possa conseguir vencer as nossas tarefas, não obstante esses quadros de restrição. E, nesse contexto, senhora Presidente, eu quero dizer que, como presidente da Comissão de Planejamento Estratégico, fazer o testemunho de que, embora o orçamento não tenha sido aquele ideal, os esforços têm sido feitos pela presidência, pela Secretaria-Geral, para atender pelo menos o mínimo do que é que a gente precisa fazer, ainda mais agora que nós estamos com o Planejamento Estratégico Nacional em curso. Então, quero fazer esse registro que, para todos e também para a CPE, esse orçamento não seria o ideal, mas é o que temos, é o que é possível. E eu tenho certeza que a gente poderá, dentro da execução desse orçamento, depois fazer os ajustes necessários que foram feitos nesse ano e que são feitos ordinariamente. Então, é apenas fazer esse registro para amenizar o trabalho do relator, da presidência, da Secretaria-Geral. Muito obrigado. A manifestação de... Pois não. Não, vamos, por favor. Vamos aprovar, eu só gostaria... Não, eu... Pois não, não, por favor. Antes de proclamar, eu vou dar a palavra a tu. Não, eu só queria dizer que, primeiro, agradecer a oportunidade de ter sido relator e o espaço, esse espaço que nós tivemos para poder relatar, porque ele foi muito importante, porque, por mais que a gente tenha noção de orçamento, e aqui eu quero deixar registrado um agradecimento ao apoio da Secretaria-Geral e dos colegas da área de orçamento, Thais, e eu não quero cometer aqui a delicadeza de dizer um nome errado dentro do outro, ele do... Cleiton. Cleiton, que foram de um auxílio enorme, inclusive, com um emaranhado de tabelas e era impressionante o ditatismo, a gente acabava entendendo tudo depois daquelas tabelas, era mais nesse sentido. Obrigado. Eu aproveito a oportunidade, palavra o doutor Silvio Amorim. Obrigado. Senhora Presidente, senhores conselheiros, secretária-geral, senhoras e senhores, colegas da MPR que se fazem aqui presentes, presidente da MPR, vice-procurador-geral da República, a chefe de gabinete, Mara, também. Enaltecer, senhora presidente, isso, exatamente isso que o conselheiro Marcelo Weitz acaba de mencionar, o trabalho das equipes internas do CNMP, muito bem capitaneados pela nossa secretária-geral, Adriana Zauada, e não poderia ter ficado em melhores mãos a relatoria, você é o Marcelo Weitz, que foi procurador-geral, teve todo o discernimento e a capacidade para nos apresentar esse relatório, e é motivo de alegria para todos nós aqui, que fazemos parte do plenário, estamos aqui hoje para deliberar a respeito. Então, parabéns, presidente, a vossa excelência presidindo o CNMP, nossa secretária-geral e ao relator. Obrigado. Eu aproveito a oportunidade que vocês me deram levantando essas mensagens de parabéns para a nossa equipe, para também parabenizá-los. Foram muito eficientes nesse trabalho, transparentes, solicitos e disponíveis para com o relator e para com relação a todos os membros que coordenam comissões. A doutora Adriana Zavada nesse mês de julho inteiro ficou muito dedicada a esse assunto e trabalhando com um nível de variáveis muito imponderáveis, porque não sabíamos se o aumento ia sair até ontem e há uma série de outras questões também relacionadas à própria LDO, cujo período de sanção e veto ainda está em curso. Mas, todos, acho que, se empenharam para que os números ficassem realmente bastante claros. Eu também gostaria de assinalar que a gestão da doutora Adriana na frente da Secretaria-Geral, junto com o doutor Roberto e a equipe de planejamento estratégico de orçamento, ela está muito empenhada em fazer todos os cortes possíveis na área meio para que a área fim do nosso Conselho tenha a maior disponibilidade possível de verba orçamentária. Como assinalaram o relator do doutor Sebastião Cacheta, que preside a Comissão de Planejamento Estratégico, esse é o orçamento do CNMP, é aquele com o qual devemos lidar e, portanto, temos que ser muito eficientes na área meio para que sobre verba para que possam nas comissões exercerem a sua atividade de coordenação apoiando a atuação e fortalecendo a atuação do MP em todo o Brasil. A doutora Adriana revelou alguns números ao relatório, estão disponíveis para todos, é uma atuação transparente, mas ela é bastante expressiva na ordem de quase nove milhões de reais de corte na área meio que nós estamos propondo para o ano que vem para que esse dinheiro vá para a área fim. E aí, toda essa discussão que será feita imediatamente assim que é aprovada a proposta orçamentária, como assinala o conselheiro Marcelo Weitz, mas o nosso esforço institucional é bastante grande. Isso se deve a essa equipe maravilhosa da Thaisa, do Cleito, do doutor Roberto também, que estão aqui presentes e que tem se empenhado junto com uma série de outros servidores para que esses números sejam analisados, todas as despesas sejam corretamente avaliadas e que nós caminhemos para uma gestão mais eficiente e mais dedicada à atividade de fim. Então, gostaria também de cumprimentar a equipe, doutora Thais, doutor Cleito, que estão aqui, agradecer ao doutor Roberto que interrompeu hoje férias para estar aqui nessa sessão. É um sinal do seu compromisso com a gestão e com o Conselho Nacional do Ministério Público e especialmente à doutora Adriana Zavada que com sua especialidade, com sua formação, com seu modo de ser, consegue atender bem a membros e a servidores e a todos nós e a todo o país. Muito obrigada realmente a todos. Vou proclamar o resultado. O Conselho da Unanimidade aprovou a proposta orçamentária nos termos do voto do relator. Nos vemos na próxima terça-feira. Terça-feira agora, às 8 horas. As ordinárias, às 8 horas. E agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigada e uma boa noite. 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 e uma boa noite.